Um dia vai e o outro vem Quero contar as notas de cem Faço as medidas de refém Um dia vai e o outro vem Quero contar as notas de cem Faço as medidas de refém Faço as medidas de refém Eu vou cantar, eu vou brisar, vou viajar o mundo E além disso, no sorriso, já não me ilusa E pra aqueles que falam mal, nem vem caçar assunto Minha mãe disse pra não confiar em todo mundo Um dia vai e o outro vem Quero contar as notas de cem Faço as medidas de refém Dei a volta por cima de mobiles Pra chegar nessa irrita de Ronex Eu falei pra avisar que eu ia chegar Enquanto eu chegasse, não ia ficar Comédia pra falar, história pra contar Não adianta chorar, desacreditar, tu quer vir pagar Que tá na bala Que tá na bala, sabe que é vida E que vai vingar Eu já tô pra lá, é de Bagda 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 Um dia vai e o outro vem Um dia vai e o outro vem Um dia vai e o outro vem Quero contar as notas de cem Quero contar as notas de cem Faz as bandidas de refém Quero contar as notas de cem Faz as bandidas de refém Quero contar as notas de cem 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 Ruivo, MC Mãozinha, Conexão, 013-011 Um dia vai, o outro vem, um dia vai, o outro vem Quero contar as notas de cem, botando notas de cem pra tu, pra mim também Faz as bandidas de reféns Faz as bandidas de reféns Faz as bandidas de reféns